O convênio da empresa Tubarão Saneamento com a Prefeitura de Capivari vence no fim do mês e até agora não se chegou a uma decisão sobre o assunto. O prefeito Moacir Rabelo diz que não há motivos para preocupação e que um novo acordo pode ser fechado e anunciado até o fim da próxima semana.